Cucu, você tá atrapalhando o vídeo. Olha o que ele tá fazendo. Não é pra você. Ele tá tampando a tela inteira. Yeeey! Vídeo novo no ar. Maqui voltou de férias hoje. Hoje, hoje. Então esse é o primeiro vídeo oficial, assim, com iluminação e tal, com o meu cabelo novo. Ai, olha que horrível, a loira. Eu dei uma tchá na cor, né? Mas já desbotou um pouco. Desbotou não, né? Porque eu não coloquei tinta. Eu fiz um shampoo descolorante. Não, eu coloquei um pouquinho de tinta, assim. Na verdade, eu fiz um shampoo descolorante. Aí ele deixou no meu cabelo. E meu cabelo foi ficando vermelho. Ao invés de ficar loiro. Até chegar no loiro, entendeu? A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois. Mas enfim, já deu uma tirada aqui. Mas daí um pouco eu dou um pá. O quê? Pá! Pá! Maki, como foi sua viagem? Foi ótima, minha viagem. Por que a gente resolveu gravar esse vídeo juntas agora? Porque eu e Maki, quando ela volta de viagem, a gente tem sempre aquela conversa dos updates. Sim, como foi a viagem, o que você comprou. Exatamente. O que você comeu. Exatamente. O que você achou do lugar, o que você não gostou, o que você amou. Ao invés de fazer na privacidade? Vamos fazer aqui, por que não? Liga o que a Andrea faz, né? É, então vai. Como você quer começar? Primeiro mostrando o que você comprou. Não sei, me entrevista. Marília Gabriela. Faz uma Marília Gabriela. Ping Pong. Maqui por maqui. Uma comida de Paris. Bom, seu primeiro destino foi Paris. Foi, eu fui pra Paris e Amsterdã. Foram meus únicos destinos. Tá, os únicos. Não, não. É porque as pessoas vão pra Europa e fazem muito mais cidades, né? Tipo, faz tipo um mochilão, sei lá. Depende do tempo, né? É. Bom, eu já tinha ido pra Paris. Eu fui uma vez, eu passei uma vez a trabalho. Você não me deu nenhuma dica de Paris. É. E a Amsterdã você nunca foi. Nunca fui, então. Você precisa ir pra Amsterdã. Vamos falar sobre isso. Tá. Então vai, você separou suas compras por Paris e Amsterdã ou tá tudo misturado? Ah, tá tudo misturado. Eu vou falando. E sabe o que também tem? Presente. Uuuuuh! Tinha esquecido dessa parte. Presentinhos, né, more? Presentinho é o mínimo que espero de você. Então. Não, não separei não. Joguei tudo na sacola aqui e trouxe. A primeira coisa que eu queria te mostrar ao vivo é isso aqui, ó. Ai, não. Eu vi no seu stories. A Maki foi na Disney Paris, sem mim. Eu fui. É uma orelha de likes! Não, é demais, Maki. Olha. Isso aí não existe na Disney de Orlando. Eu nunca tinha visto. Tinha várias orelhas diferentes na Disney. Ah, olha aqui. Ah, não. E combina com a minha roupa. Não é fofa? Eu cheguei lá e falei, quero uma orelha muito diferente. E aí veio essa? Uma orelha que não é... Você fala em francês? Não, não. Falei pra mim mesma, né? Ah, tá. Quero comprar uma orelha diferente, porque eu já tenho de paetê, já tenho a normal. Eu falei, quero uma diferente. Aí isso é uma orelha que não é a orelha, né? Nossa, é maravilhosa. É apenas uma tiara. E ele tá tipo assim, ó. Tá tipo assim, é quase um... Amei. Mas não é. Não é fofa? Vou usar neste vídeo. Aproveitando, quer que eu falo de conto sobre a Disney Paris? Quero, como é? Então, são dois parques. Tá. E é muito mini. É tipo uma Disney Orlando reduzida. É, tipo uma Disney... E o Castelo da Bras Adormecida? É fofo, o Castelo da Bras Adormecida. É menor que o da Cinderela. Ele é rosa e azulzinho. Ele é menor que o da Cinderela, mas não muito. É? A Main Street... Porque são dois parques, né? O parque que é o Magic Kingdom de Paris... A Main Street é igualzinha. É a mesma vibe. Tem aquele... Tem aquela esquina que é o de hot dog. Aquelas lozinhas. Aquelas lojas com lozinhas. As lozinhas, as lojinhas. É tudo muito parecido. O trilho do trem... Bota uma foto aí, Mac. E aí lá o castelo, igualzinho. Aquela praça. Então é muito parecido, né? Um dia vamos lá juntas. Vamos. Tá. O que eu achei mais legal é que tinha o quê? Montanha-Russa Daryl Smith. Ai, a mesma? A mesma. Igualzinho? Igualzinho. Que animal! Igualzinho, mas não era nesse parque que é o Magic Kingdom. É no outro. E o outro parque, qual que é o tema? O outro parque é uma coisa meio cinematográfica. É tipo como se fosse um estúdio de cinema. Que legal. Então tem um tour que é pelo backstage, com coisas de efeitos especiais. Tem um brinquedo do Armageddon. Que legal. Tem um brinquedo de Ratatouille, que eu não fui. Porque tava muita fila. Como a gente não tava, né? Como é... Quando a gente vai pra Disney, né? Com os guias da Disney. E aí, pula a fila e tal. Mas quando você não vai, né? Você pondera o que você vai brincar. E tá lá, sei lá, 140 minutos na fila. Você fala... Hum, acho que eu prefiro comer. Repense. Sabe o que tinha legal? Tinha. Tava rolando uma feira de comidas francesas. E de cada região da França. Era uma coisa temporária. Eram barraquinhas, assim, no parque. Você tá brincando. Sério. Então tinha o crepe da região tal. Queijo da região tal. Tinha croque monsê? Não. Eu não comi croque monsê na França. Não acredito. Eu não achei. Sério? Sério. Nossa, eu comi super. Vai ter em todos os cardápios. É que tipo... Tem no... Então, é. Deitar no cardápio. Você só fala... É que assim, eu fui nos lugares que, tipo... Croque monsê. Comia coisas específicas. Aí quando eu quis comer um croque monsê, eu não achei. Vai, pega uma compra aí de Paris, vai. Tá, pera. Te odeio. Ai, Maqui! Pera, não é isso ainda. Mas isso é? Compras de Paris, é. Não é da Disney, mas olha o que eu comprei. Você comprou alguma coisa na Disney? Não, eu comprei só a orelhinha. Só a orelhinha. É. Eu comprei na lojinha, lojinha de museu, né? Que museu? A lojinha do museu Pompidou. Ah, é o melhor museu. É, o museu mais legal. É incrível. E aí, a lojinha era incrível. Ai, Maqui. E aí, eu comprei o quê? Duas placas pra botar na minha parede. Essa aqui, ó. Com o que você interessou, com o que você interessou. De gato, você gostou? Ai, que linda! E tinha várias coisas. Mas a outra é mais especial. E essa? Ah, não. Essa daí é demais. Que é um tigre camuflado. Ai, que linda. Na floresta. Que coisa diferente, né? Não é legal? É pra pôr na parede mesmo, não? Eu acho que não. Eu acho que é pra botar na mesa. Prato. É um negócio de suplar. É que eu penso em comprar tudo pra botar na parede, né? Então... Maqui, daqui a pouco você sabe, né? Não, eu não tenho mais espaço. Eu não sei. Eu preciso parar de comprar coisa pra botar na parede. Que mais? Mais! Mais uma coisa que eu comprei nessa lojinha do museu. Eu vou abrir. É porque lá tava aberta. Eu não precisei abrir a minha. Que isso? Olha que legal. Cuco, você tá atrapalhando o vídeo. É um vazinho. Ele é muito curioso. Nossa. Olha o que ele tá fazendo. Não é pra você. Ele tá tampando a tela inteira. É um vazinho. Um vaso? Que imita como se fosse um negócio de papel amassado. Ah, eu já vi isso. Cerâmica, né? Cor linda. Dá vontade de comer. Não é? Tinha vários tamanhos. Tinha um gigante. Eu queria um gigante, mas não ia dar pra trazer, né? Porque era muito gigante. Olha essa cor. É um rosinha, assim, que parece que você dá um chiclete mastigado. Eu nem sei o que eu vou botar ainda. Será que eu boto flor mesmo? Porque é pequeno, né? Tem que ser uma flor muito curta. Ah, não. Mas dá pra fazer uma coisinha fofa. Dá, né? Dá, dá. Então, museu, né? Eu fui... Maquiei uma lojinha de museu. Eu amo lojinha de museu. Conta mais. Eu amo museu de arte contemporânea. Eu tenho um problema com museu de arte... Museu antigo. Enfim. Tá, tá. Não é muito a minha vibe. Tanto que eu nem entrei no Louvre. Você não entrou no Louvre? Foi mais por falta de tempo. Você não viu a Mona? Ah, não vi. Não ligo pra ver a Mona. Ah, não. É uma experiência. Ah, eu sei. Mas, tipo assim... A Beyoncé, entendeu? Então, a Beyoncé foi um dos únicos motivos que eu pensei. Acho que eu vou entrar no Louvre. Porque no site do Louvre tem um guia das obras que apareceram no clipe da Beyoncé com o Jay-Z. Você pode fazer esse tour aí. É uma visão. É muito grande. Quando eu fui... É a maior museu do mundo. Na segunda vez eu não consegui, porque eu tava lá a trabalho. Mas quando eu fui sozinha, assim, passei, eu fui no Louvre. Eu ainda não tinha canal de YouTube. Sim. Eu fui na Mona. Tipo, vi umas coisas pontuais, assim. Mas, mano, se perde lá rapidão. Tem um guia. Acho que um dia inteiro... E se você sabia que... Ah, tá vendo o celular. Você sabia que grande parte do acervo do Louvre não tá exposto? É? É. Tipo, quase não tá exposto. Bom, porque é gigantesco, né? Tem toda uma... O Louvre era um... Já assistiu o... Como chama? Código da Vida. Já. Enfim, não entrei no Louvre porque não dava tempo. Eu falei, vou ficar... Pagar pra entrar, não vou conseguir ver nada porque só tem uma tarde, tá? Eu fui no Pompidou e na Fundação Louis Vuitton. Que não tem nada a ver com a Louis Vuitton. Ah, tem a ver porque é o nome... Tipo, eles que pagaram o museu, né? Tá. Mas não tem nada a ver com as boas, com a marca de moda. E tem que tipo de obras lá? Mas o Museu de Arte Contemporânea tava tendo algumas exposições... Tava tendo uma exposição do Takashi Murakami. Que é aquele japonês que faz os Hawaii. Isso. Então tinha uma exposição muito legal dele, mas são exposições... Opa, aqui a gente viu uma exposição dele em algum lugar. Enfim, tava tendo essa exposição lá. Mas no Pompidou tava tendo uma exposição foda sobre programação. Código e programação e como isso está em tudo na nossa vida. Inclusive, assim... Era tão complexo pra mim, que não entendo nada disso... Que eu nem consegui entender direito a exposição. No sentido assim, tinha as explicações de como o código e a programação... Se relacionam com a dança, por exemplo. E aí tinha toda uma explicação e os exemplos eu não consegui entender. Que loucura. Mas era foda, assim. Era muito foda a exposição. Acabou no dia que... Eu fui no último dia dela. E aí tem um acervo gigante lá no Pompidou. E é um museu lindo, um prédio lindo. Aquele prédio cheio de canos. É, o Pompidou é demais. Tem uma livraria foda também. Mas assim, quase todos os livros em francês. Assim, não dá muito... Se você não fala francês, não tem muita opção em inglês. Aquele prédio super controverso. É, controverso, né? Porque ele é bonito, mas ele não é, né? Ao mesmo tempo. Ele é estranho. Ele é estranhão. Mas eu gostei muito. O que você tá falando com a Maki? O que tá acontecendo? O que você não pergunta? É que o Kuki não foi no Pompidou. Inclusive, ele não gosta do Pompidou. É o que ele tá querendo dizer. Mas o que tá acontecendo? O Kuki prefere o Louvre. Ele tá puto, falou que não foi no Louvre. Desculpa, Kuki. Não deu tempo. Não deu! Não deu tempo, cara! Compra! Com... O que mais? O que mais? Ó, então eu vou mostrar... Eu vou mostrar... Paris? É, estamos falando de Paris. Eu comprei uma coisa besta. Era o Urban Outfitters. Eu fui na Urban Outfitters de Paris. O Urban Outfitters tem que ir sempre. Tem que ir sempre, porque eu queria ver se ela era diferente. E ela é? Não. É igual. É. Mas eu comprei uma fronha. Ah, meu Deus. É, então... O que que tá escrito? É uma cópia do logo da Supreme. Só que tá escrito Dream. Ah, que fofo! Não é fofo? Não é fofo? Ó, aí eu comprei o... Ah, é demais! Não é legal? Mas, Mac, não achei cama de hotel isso aqui, não? Não, então... Eu abdiquei da cama de hotel, porque eu achei bonita a fronha. Tá bom. E aí, eu nem sei quantos. E também custou 7 euros? 7 euros. Por isso que você comprou, que tava na promoção. Tava na promoção, e eu achei fofa. Lindo, lindo. Porque eu pensei em combinar com o quê? Um lençol que é meio cama de hotel. Comprei na H&M Home. Ai, deixa eu ver. Que é rosinha. Ai, que lindo! Vermelho com rosa, amo. Porque o que acontece? Lençol elástico de... Cor. Bom, assim, não tem colorido aqui, né? Não. E aí, eu comprei e foi, sei lá... 14,99. 14 dólares, 14 euros. Mas, Mac, ele é quantos fios? Ah, eu não é. É de algodão. É de algodão, 100% algodão. Tá bom, tá bom. É, né? Também a gente não pode ficar, né? Ter cama de hotel sempre. É, sempre. Ah, outra coisa da H&M Home, posso mostrar? Óbvio! Eu trouxe um filho novo na minha mochila. Meu Deus. Pra ele não se machucar, pra ele não se machucar. Você gostou? Não é linda? Ai, que simpatiquinho! Ele não é? Olha a carinha dele. Você sabe o que ele tá falando. Eu vou apontar ele pra lá, você fala. Oi, pessoal! Ah, que legalíssimo! Você tá lá, eu ouvi isso, eu falei, eu preciso... Como que eu vou fazer pra enfiar isso na mala? Eu vou dar um jeito! E trouxe. Amor, amei, Mac, amei. Então foi isso que eu comprei. Onde você pretende colocar? Dentro daquela sua estantezinha? Não, acho que não. Acho que é em algum lugar mais exposto. Puta, ele é muito especial. É matemática, né? Minhas compras. Combina com a minha blusa. Só compras maravilhosas. Só compras maravilhosas, né? Mais? Só mais um pouquinho? Mais? Ah, não. Tem um tigre? Tem. Tá, vou falar sobre a Rema. Que eu fiquei falando Ema, Ema, mas na verdade fala Rema. O que é Rema? Que é H-E-M-A. É uma loja holandesa, dinamarquesa? Não sei. Mano, você ia pirar. É uma loja de bugiganga. Eu vi os seus stories! Você não viu? Só que assim, elas são umas bugigangas legais, assim. Porque eu não me emociono mais com loja de bugiganga. Mas essa, por exemplo... Maqui, essas coisas são de lá? É! Por exemplo, essa necessaire. Meu Deus! Tem um tigrinho, é? Que foi muito baratinho, tipo, sei lá, 3 euros. Por exemplo, eu precisei. É um tapaué? É. Só que é tipo uma boneca russa. Deixa eu ver, não tô vendo. São vários tapaués. Ai, tropicais. E aí tem mais um mini, com mais um mini tigre. Ai, que lindo! O preto é um tigre? Ah, não é fofo? Muito. As cores são ótimas, ó. Nada óbvio. E as pessoas ficam falando, vai na Rema, vai na Rema. Ai, caramba, tá bom. Tem em todo lugar. E é um cidadão também. Você comprou só isso na Rema? Não, calma. Era tipo, juro, era um pacote que vinha seis cadernos desse, por 2 euros. Aí você comprou. Ah, é, né? E cadê os outros, assim, quatro? Ah, eu tô dividindo com a minha amiga. Aí, falando em coisas baratinhas, posso falar do supermercado Monoprix? Ah, pode. Chora. Porque é um supermercado normal, mas tem uma partezinha de coisas pra casa que eu achei muito fofo. É tipo, ah, é, é tipo Walgreens, assim. Ah, é muito menor. Menor? Não, muito menor. É. Muito menos coisa. É um supermercado, mas olha... Uma almofada de baleinha. Não, é um pano de prato. O quê? Um pano de prato? É. Maqui, eu quero! São dois panos de prato, ó. Esse da baleinha. Minha cozinha fica ótimo. Aqui. O que é? Eu posso tirar. Não, não, é mentira. E, ó, essa aqui que são, tipo, uns gatinhos. Ai, é a Lulia. Minas poltroninhas. Eu comprei aqui. Não, é a Tita e a Ririnha. Mais um prato pra voltar na parede. Não me diz que é de tigre. Não, é de baleia. Ai, olha. É demais, demais. Meu fofo. Maqui, tudo até agora é pra sua casa, hein? Quase tudo. É. Posso mostrar uma coisa que você vai pirar? É agora que eu me dei quanto que eu não trouxe pra você, mas eu divido. É um Vanish. Em gel. Que tem isso aqui, ó. Pra você já aplicar na roupa. Esfregar. E massagear a roupa. Tchau. Maqui, como você não me trouxe isso? Eu não sei, eu não sei. Agora que eu me dei conta. Vanish Gold. É. Você deixa 30 segundos na roupa. É tipo um bagulho de celulite. Passar creme de celulite. Isso aqui é pra roupa. Isso é uma boa compra, pessoal? Isso. Não é uma boa compra? Porque por que a Vanish não traz isso pro Brasil, meu Deus do céu? Resultado em 30 segundos. Vamos fazer um apelo? Se funciona, eu não sei. Vanish, traga-se pro Brasil. Ah, chega de compra? Quer saber mais? O que você quer saber? Uma comida mais gostosa que você comeu em Paris. Ah, tá. Eu preciso falar de uma rede de restaurantes. Não é uma rede no sentido de ser uma franquia. É um grupo italiano que tem vários restaurantes. Italiano? É, é um grupo italiano. O mais bonito que eu fui, chama Pink Mama. Quando eu fui... Pink Mama? Quando eu ia pra lá, os amigos meus falaram, você tem que ir no Pink Mama em Paris. É um restaurante dessa rede. Tem o East Mama, o Ober Mama, o Pink Mama. Só tem em Paris? O Pink Mama é uma casa. Parece um jardim? É uma casa de quatro andares, assim. Que vai... É linda, linda. Decoração linda. E o último andário é tipo uma estufa, onde você come. É italiano, né? Ah. E tem, tipo, tem escrito no menu assim. Todos os ingredientes são importados... Da Itália. Direto da Itália. Sem intermediários. O que me leva a concluir que... Você tem que ir pra onde? Itália. E os funcionários também são importados. Oh, eles são italianos? Então todos são italianos, é. Mava! É, e aí... Muito gostoso. Tipo uma pizza maravilhosa. Aquela pizza de... Chamava burrata gasmi. Ah não, burrata. Era tipo um orgasmo de burrata. Eu vi. É caro? Cara, eu achei, em geral, Paris muito caro pra comer. Mas é porque eu tava convertendo também, né? Então eu acho que uma pizza dessa era tipo uns 13 euros. É, uma pizza individual, né? Uma pizza grande, é. Tipo, individual, mas grande. Sim, aquela levinha. É, no East Mama, depois eu comi também a massa, a trufada. Enfim, essa rede era muito boa. Mas eu acho que a coisa mais gostosa que eu comi em Paris... Eu não sei se foi a comida em si ou se foi a vibe, tá comendo e tal. Foi o entrecote. Ah, eu sabia. Era a minha dica pra você em Paris. Mas eu não fui naquele que você foi. Qual você foi? Você foi naquela perto da Champs-Elysées, não foi? É, eu não fui nesse. Eu fui num outro, em Saint-Germain, no bairro. Tá. E a gente ficou sentada lá de fora, assim... Pra quem não sabe do que a gente tá falando, eu tenho um prato francês que é muito famoso. Que é o quê? Uma carne, ela vem com um molho de mostave e acompanhada de batata frita. Esse é o prato. É. Tem em vários lugares do mundo, em Nova York tem vários lugares. Aqui no Brasil tem o Jamie... Não. O Jamie Oliver, não. O Olivier tem... Sabe o Olivier? O quê? Ele mesmo. Tem um aqui em São Paulo e a gente ama. É o restaurante que só serve isso, entendeu? É. O único prato do menu é essa carne. Tem uma salada antes, que tem nozes. Exatamente. E aí o prato. E aí a batata frita é... Fininha. Não. E avontes, né? É avontes. É revolução. E sabe que lá a carne também era? Jura? É avontes. É. Ô, Má, que tinha mousse de chocolate? Não tinha mousse nesse que eu fui. Porque também o mousse de chocolate... É, aqui no Brasil eles vêm com uma bacia de mousse de chocolate e faz assim, ó. Pá! É maravilhoso. É maravilhoso. E aí foi muito... Gostoso. É, foi gostoso. Eu fui parisiense. Tava um dia lindo, sabe assim? O que você achou das mulheres parisienses? Você achou elas elegantes? Básicas. Achei a maquiagem, como elas estavam? Ai, básica. Eu reparo muito nessas coisas, né? É meio assim, né? Exatamente. E básica, assim. Gente, não tem mulher gorda em Paris. É, né? Não tem loja plus size. Não tem. Tanto que eu pesquisei pra ir. Não tem, cara. É tipo isso aqui, ó. Faz um rabinho aqui. É. Assim, quase nada de maquiagem. Sobretudo. E vai. Listras. Exatamente. Listras muito básicas. As lojas são básicas. É tudo meio básico, assim. Tá, mas compra. O bairro que eu mais frequentei lá, que é o Marré, que é um pouco hipster, assim. Mesmo assim, é tudo muito básico. E os homens? O que você achou dos homens parisenses? Nada, não achei nada. Olha. Sobre os homens holandeses, eu tenho muito a falar, mas... Com aqui? Ele tá nas minhas compras. Mas porque você não prestou atenção? Não, é porque eles não me chamaram atenção, entendeu? Os holandeses me chamaram muito a atenção. O povo holandês me chamou muita atenção. Lembrando que este vídeo é um vídeo de impressões da MAC. Ah, é? Talvez não sejam as mesmas que você, nem as mesmas que eu, nem as mesmas que eu. Espero que não, né? Afinal de contas, quando você viaja, a sua... Impressão é louca. A sua bagagem, né? Porque eu achei o povo... Tem isso. Ah, você vai pela primeira vez pra Paris? Foi a minha primeira vez. O povo francês é meio frio. Eu tava com uma pessoa que falava francês. Então isso facilitou muito a minha vida. Porque aquele curso lá que eu fiz em Montreal de duas semanas, gente... Já esqueci tudo. Eu sei contar de 1 a 60. E falar... Leroy. E falar... Leroy Merlin. Leroy Merlin. E falar... Je ne parle pas français. Parlez vous anglais. Porque, tipo assim... Eu não entendia nada. Porra nenhuma. Então, sabe? Mas uma diferença que eu achei do povo da França e depois quando eu fui pra Amsterdã... O povo de Amsterdã te olhava no olho, assim... Não, é o francês. Por isso que tem... Cruzando na rua, entendeu? Tantos livros que contam sobre como são as mulheres francesas, as pessoas francesas. Porque é diferente mesmo. É uma cultura diferente. É uma coisa... Compra. Tá, vou falar de roupa rapidinho. Tá. Tem umas lojas... Eu não sei se tem só na Europa, mas eu acho que eu nunca vi nos Estados Unidos. Que são essas lojas dos grupos da Zara, da H&M, blá, blá, blá. E uma delas chama COS. Você já ouviu falar? Já ouviu falar. Então, fui na COS. Porque me falaram que era muito legal. E realmente é muito legal. Mas é muito básica. Mas são umas coisas, tipo, com corte bonito e tecidos e cores. Ela é um pouquinho mais cara que a Zara. É, eu comprei duas coisas básicas. Que lindo isso. É, porque, tipo... Nessas lojas básicas, geralmente... Não tem plus size, né? Não tem plus size, mas tem roupas... Inclusive na Zara. Com modelagem ampla. E aí, que saíram? Ah, eu fui na Zara, sim. Eu entrei numa Zara. E a Zara lá tinha até XXL. Que é uma coisa que no Brasil tem as na etiqueta e não chega a peça desse tamanho. Então, ó. Ai, que lindo! É tipo um camisão, mas tá vendo? Bem basicão. Não sei se é a coisa do tipo da Zara. Tenho curiosidades. Foi, foi carinho. 90 euros. 90 euros, é caro. É mais caro. Mas é lindo, é belíssimo. Eu comprei isso lá. E isso aqui, tudo verde, né? E essa aqui, esse aqui que é tipo um vestido... Hum. Que, peraí, assim... Que ele ajusta na cintura. Ai, nossa, parece que você tem preto. Ele ajusta assim e fica tipo... Mas é muito curto. Ah não, não é não. Não, é que eu não vou usar como vestido. Você vai usar como uma calça por baixo. É, pra mim é como uma blusa. É. Lindo, amei. Bonito, né? Bonito. Eu achei legal. Eu chamo COS a loja. Legal. Eu tenho mais uma dica de Paris, que é uma farmácia, onde tudo é barato e vem tudo baratando. Tudo é mais barato que outras farmácias. Por quê? Não sei. Como chama? City Farma. Ah, City Farma. É famosa. É, enfim, né? Primeira vez. E tem uns combos, tipo... Má, cadê as maquiagens? Não tem nada, né? Calma, tem uma necessária aqui. Ah, não tem muita maquiagem, não. Mas tipo assim, água termal. Mano, vai comprar água termal? Ah, é. Comprar lá. É de baseado. Tipo La Roche, Bioderma. E aí, uma coisa que eu comprei lá foi um shampoo da Bioderma. Que louco, não sabia que existia. Então, exatamente. Várias coisas da Bioderma que tinha lá que eu falei, meu Deus, não sabia que isso existia, não. Shampoo purificante. Para cabelos oleosos. Deixa eu pegar a Necessaire de coisa de beleza. Eu não lembro se eu comprei a maquiagem, eu acho que não. Ai, maqui, que absurdo. Tá aqui, ó. Mas a Necessaire é da Rema. A Necessaire é incrível. Olha que linda. E é impermeável, né? É, ela é linda. Ah, belíssima. Então, vamos ver o que temos aqui. Primeira coisa. É de Amsterdã, tá? Eu comprei na Primark. A gente não vai fazer vídeo disso, não? Vamos. São máscaras. Não, a gente não mostra. Tá bom, não vou mostrar. Comprei uma coisa. Calma. Você comprou também? Ela tem, gente, ela tem. Estou amando e ia recomendar isto. Olha lá. Vamos falar, vamos mostrar pra falar no favoritos? É, mas só adiantando que é um hidratante com cor da Shiseido, é isso. Maravilhoso. Né? É. Aí eu comprei. Nossa, é muito sem graça essa compra de beleza. Lembra dessa marca que a gente queria testar? Que tava no livro, todo mundo falando, aquele livro de beleza. Lembro, lembro. A Veda chama. É uma marca de coisas pra cabelo, que num livro que a gente leu, muitas celebridades indicavam. E aí eu comprei um creme... Tão simplinho, né? Tão simplinho de definição e brilho e blá, blá, blá. Não sei. Comprei um creme de mão da Aesop. Dá! Ah, posso abrir? Pode. Ai, Márcia, um creme de mão da Aesop. Pois é, melhor cheiro. Eu fiquei assim, ah! Cheiro de spa. Não tem cheiro de spa? Deixa eu ver qual que é pra falar pro povo. Chama Resurrection Aromatique Hand Balm. Que tinha vários lá. Olha, olha o cheiro. Queria passar no corpinho. Ai, olha o meu ímã da Disney Paris. Tá aqui dentro. Ai, não! É rosa! Aí na City Farm eu comprei o quê? Nunca tive. Nunca teve? Nunca tive, aí lá era barato e eu comprei. Sabia que o Rituali, o spa que eu fui enquanto vocês estavam de férias, o spa de lá, tipo, tem massagens e coisas e produtos Caudeli? Olha! Aguinha de beleza da Caudeli, gente. A rainha usa, tá? É, então. Comprei isso aqui que eu amo, que... Ai, molhei meu óculos, peraí. É um... Ai, já vi isso na sua... É, porque eu já comprei aqui no Brasil, na Dominique. É um livinho pro cabelo bem bom, que é dessa marca Fitos. Você pagou mil reais na Dominique e lá foi cinco. Exatamente. Ah, tá. E foi na City Farm também. Dominique é uma loja de beleza aqui de São Paulo, que vem de marca... Por exemplo, isso aqui. Nunca tinha, também nunca usei aquele bagulho de crescer cílio. É pro Cils. É. Também era barato na City Farm, eu comprei. Arrasou. Tá, você vai gostar. Ah, comprei isso aqui que eu achei muito bom. O que que é isso? Mário Badesco. Ah, você não sabe. Eu tenho um print pra comprar isso, Mac. Sério? Então testa. É pra secar espinha. Eu sei. Testa pra ver se é bom. Não, não. Vai você. Eu tô sem espinhas agora. Não, não, não testa hoje. Tô falando testa na vida. Eu tentei achar e não achei. Eu usei em uma espinha. Eu nunca tinha visto nos Estados Unidos, esse produto. Porque vende na Urban Outfitters. Foi na Urban que eu comprei, foi 22 euros. Mas esse aqui nos Estados Unidos eu nunca tinha visto. É que agora ele tá misturado, mas ele fica separado o líquido. E aqui embaixo tem um pozinho. E aí você enfia o cotonete e bota na espinha. Eu usei lá e achei bom, viu? Um presente! É um presente. Mas um presente vem junto com uma dica de loja. Olha! Tem uma loja lá que chama La Chambrée ou Confito. Eu não sei falar. Confito. É uma loja só de geleia. Mano, é uma loja só de geleia linda! Você vai comprar uma geleia? Eu comprei uma geleia de rosas pra você. Ai, moço! Eu comprei tudo que é de rosas. Toma. Eu comprei pra mim um pote de caramelo. Não mandei o meu lugar e pra você a geleia. Ai, meu Deus. Que especial! Se eu não me engano, é framboesa com rosas. Framboesa com pétalas de rosa. Ai, vamos abrir. Cara, essa loja é muito legal. Vamos ver se é cheiroso. Tem em alguns lugares... Ai, agora passei o creme. Daqui eu vou abrir. Ó. Olha! Mag! Deixa eu ver, eu não cheirei. Eu experimentei ela lá, mas eu não cheirei. Mag, filma aqui. Tô arrepiada. Pô, essa loja é muito legal. Sério, gente. E aí, um outro presente que eu comprei do Bon Marché. Bon Marché. Vocês têm que ir pra quem for em Paris. É um mercado. É. Incrível, de comidas. E também tem roupa em cima e tal. E eu comprei na parte do Bon Marché. É caro, hein, o Bon Marché. É um bloquinho. É só... É. Ah, não. Um bloquinho pra você notar ideias. Singelo. É um pandinha. Ah, não. Não é fofo. Ah, Mac. Que coisa mais linda. Tipo, é um... É. Só um detalhinho. Sabe qual foi a minha maior decepção de Paris? Qual? A baguette. Pra gente terminar de falar... A baguette. Você comeu crepe? Aquele crepe de rua? Comi crepe de rua. Comi na Disney, inclusive. Maravilhoso. Tá. Por que a baguette? Croissant maravilhoso. Por que a baguette? Conta mais. Pão no chocolate. Baguette. Você comprou com uma francesa? Comprei. Você não viu? Eu com a baguette. Não vi. Eu com a baguette na sovaca? Mas não a pâtisserie. Não os folhados, tá? Ah, tá. Croissant maravilhoso. Você comeu macarrons? Não comi macarrons. Eu não sou muito fã de macarrons. Eu não comi. Pano chocolate numa farm... Uma farmácia. Numa padaria que chama... Blé Sucré. Hum. Aqui é a minha foto da baguette? Ah, eu não vi. Ah, eu curti. Nossa, melhor. Eu não reparei na baguette. Eu olhei pro seu look. Sei lá. Então, Blé Sucré. Mano, melhor croissant. Melhor pano chocolate. Porém a baguette sem graça. Agora eu vou falar de Amsterdã? Vai, Amsterdã. Mano, você precisa ir pra Amsterdã. Tá, eu vou. Cara, que cidade linda. Eu amei. É apaixonante. Apaixonante, apaixonante. Diz que tudo é canal. Tem vários canais. Tudo é canal. Tudo é de bike. Tipo, num primeiro momento, você fica até desesperado. Você acha que você vai morrer atrapalada numa bike. Quer dizer, morrer você não vai. Você vai se ralar todo, né? Tem mais bike que carro? Mais bike que carro. Mais bike que pessoas na cidade. Uau. Tem mais bike que pessoas? É, tipo assim, eles andam de bike pra todo lugar. Que legal. É, a cidade inteira plana, tirando os canais que fazem uma leve subidinha, assim. Não, teve uma foto que você postou do céu. Bota uma aí. Ah, mano. Isso daí é mentira. Linda. Cidade linda. Tavam uns dias lindos. Você amou Amsterdã. Amei Amsterdã. Mais do que Paris. Mais do que Paris. E eu quero voltar pra Amsterdã ficar mais tempo, assim, sabe? Vamos, vamos. Nós. É muito foda a cidade. Muito foda. O povo lindo, estiloso. Fala dos homens de Amsterdã que as pessoas estão esperando. São os homens mais altos do mundo. Eu li isso. É. E comprovei lá. São realmente altos. Pegou alguém? Não, não peguei ninguém. Mas ativou o Tinder? Ativei o Tinder, mas... Ai, caralho. Estava em trabalho. Estava em trabalho. Enfim. E sabe o que é mais foda? Que eles andam completamente estilosos na bike, entendeu? Então não é que você usa um look bike. Não. É o look qualquer look. Você vai pro trabalho, pra balada, pro bar. E de bike. E as mulheres também. As mulheres também. Mano, eu tava sentada num bar, sei lá. Na frente de uma ciclovia. Todo lugar tem uma ciclovia. Passou uma mulher de bike, juro, pedalando. Ah, senhor, no celular, ó. Pedalando! Tipo, a senhora não tava segurando a bike com nenhuma mão. Habilidades. Não tava no SMS. A gente segue habilidades. Mano, eles são muito habilidosos na bike. É loucura. Tá, primeira compra de Amsterdã. Essa coisa aí, dessa cor que eu tô mal. Ah, que... É uma pochetona. Foi na Urban também, acredita? De Amsterdã. De Amsterdã. Mano, que coisa linda. Mano, é uma pochetaça. Olha isso. É uma aqui. É que é uma bolsa, né? É maravilhosa. Ó, é gigantesca, ó. E essa cor. Não é linda? Eu fui no barco dos gatos lá, né? Mano, tem que fazer esse rolê. Se você gosta de gato, tem que fazer esse rolê. Tem um barco. Tem um barco que é um santuário barra abrigo de gatos de rua e gatos abandonados e tal. E ele fica em um dos canais flutuando. Por isso que é um barco. E aí, tipo, você pode ir lá. Se você mora lá, você vai lá adotar gatos. Se você não mora lá, você pode ir lá visitar e fazer... É de graça pra entrar, mas você faz uma doaçãozinha, né? Pra ajudar a manter. Faz carinho. E faz carinho em vários gatos lindos. Um sonho. Ou você... Aí eu comprei uma camiseta também. É o gatinho de boia. Ó, é demais a camiseta. Eu achei ela uma bonita. É demais. Foi 15 euros. Aí eu contribuí. Claro. E ainda comprou uma camiseta linda. Ainda comprei uma camiseta e fiquei lá passando a mão nos gatinhos. Ah, chocolate. Vamos falar do chocolate? Vai, conta a história. A história é a seguinte. Quando eu postei no meu stories pedindo dicas de Amsterdã, a Lu, chata de galocha, me mandou uma mensagem. Você precisa experimentar o chocolate Tonys Chocolonly. Eu estava com a Lu lá. Não, mas ela tinha mandado muito antes. Não, calma. Deixa eu contar a minha versão. Eu estava com a Lu lá e ela falava assim pra mim todo dia. Já falou pra Maki? Ela não pode esquecer. Já falou pra Maki? Fala pra ela comprar o laranja. Aí eu, tá bom. E aí eu falei pra Lu. Quando ela me mandou isso, eu falei, Lu... Não, você não sabe o estado de graça que ela ficou quando você me postou que você tinha trazido um pra ela. Não, eu trouxe um pra ela, um pra irmã, pra família Ferreira inteira. Olha! Não, o Léo comentou. Mas só falta a Bibi comentar na minha foto. Ela comentou. Deixa o chocolate pra mim. Não, não falou. Vai, deixa eu ver, me dá. Então, mas calma, calma. Aí eu perguntei pra Lu assim, Lu, mas é melhor que Maltesers? Porque Maltesers, pra mim, é o melhor chocolate do mundo. Ela falou, deixa Maltesers no chinelo. Aí eu falei, what? Oi? E aí, em qualquer supermercado vende, as pessoas sabem que você tem que comprar isso. Então, às vezes, o laranja é mais difícil de achar. Porque ele é mais disputado. E aí você tá aqui contribuindo pro esgotamento do chocolate de laranja. Eu contribuí legal, gente. Mas você achou, né, o laranja. Não, eu contribuí legal pro esgotamento. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Nossa! Peraí. Os amados. Eu fui, em qualquer lugar que eu entrava, eu comprava. Pode abrir um laranja. Não tá entendendo. Porque tem dono aqui, ó. São todos pra mim? Não. Lu Ferreira, Júlia Ferreira, minha mãe, Carol Pinheiro. Eu tava só esperando. Não, da minha mãe é esse, na verdade, que são todos. Tá, então tem um aqui que não tem dono. Meu irmão. Seu irmão. E um, seu. E um é meu, né, por favor. E aí eu trouxe também, porque tem vários tipos. E a embalagem é muito bonitinha. Mano, a embalagem é meio vintage. É meio vintage. Esse aqui, por exemplo, é branco. Eu trouxe pra gente experimentar, porque ele chama chocolate branco. Esse aqui é... Nem sei, porque tá em holandês, né? Já não lembro. Esse aqui é de avelã. Por favor. Tá, vamos lá. O laranja é de caramelo salgado. Eu experimentei lá, né? Eu não achei melhor com Maltese. Mas é que o seu amor com Maltese... Eu acho que tá no mesmo nível, tá? Já diz bastante. E é um chocolate certificado, que nos atrapalha escravo. É, é, é. Dá, dá. Dá lá, dá lá. Ai. É bom, né? Mac. É muito bom. Filma aqui, Mac. Tô arrepiada. Arrepiou. Dois e cinquenta barra. Grande. Hoje a noite, o amor, chegou. Você viu que eu te marquei quando tocou essa música no show de Fox. Nossa, eu quase chorei. Então, Lu... I love you. Dá pra Mr. Dunn comprar isso aqui. Tem no... Ó, eu fiquei correndo atrás na cidade, né? Que eu queria garantir, mas no aeroporto tem toda a lojinha. É. Ai, mas vai que garantir. Deve ser mais caro, né? Não vi, só vi de longe. Mas tem toda a lojinha. O lugar mais legal de Amsterdã. Melhor passeio. Melhor passeio é andar por lá. Olha o que eu achei de Amsterdã. Eu até postei no stories. É uma cidade muito sussa. No sentido de que você não fica se sentindo obrigada a fazer várias coisas. E ver várias coisas. Então... É muito boa essa sensação quando você viaja. Uma das coisas que eu mais gostei foi... Eu fui na... Tem uma praça. Que é a Praça dos Museus. Tem vários... É uma praça que tem uns quatro museus, assim. Eu não fui nos museus. Não fui no Museu da Anne Frank. Tava uma puta fila. Só foi três dias. Ah, disse que é impossível. E assim, eu não sou muito do turismo. Bad vibe. Ah, não. Mas eu queria muito ir, Mac. Ah, eu sei. Mas era uma fila... Quando a gente vai estar lá, você vai comigo? Não, mas a gente tem que comprar com antecedência, sabe? Tem que se preparar. Não fui no Museu Van Gogh. Enfim, tá. Mas tem a Praça do Museu, que é o Museu Plein. Muito gostosa. Eu fui lá e fiquei deitada na grama. Melhor coisa. Foi o melhor rolê, assim. Foi muito gostoso. Tá, mais compra. Mais compra. Posso falar do meu hotel em Amsterdã? É uma dica boa? É uma dica boa. Eu fiquei num hotel que se chama The Tire Station. Caro? Não é caro. É tipo 80 euros por noite. Pra um quarto duplo. Um quarto duplo. Bem localizado. Uma delícia de hotel. Aluga bike no próprio hotel. Que massa! Por 15 euros. Eu vi que você me mandou uma foto do restaurante, que é rosa. Sim. Tem café da manhã incluído? Não, café da manhã você tem que pagar. Mas tem um restaurante e quando você faz o check-in, é muito legal. É um check-in automático. Você entra, você próprio faz sua chave. É mó legal. Mas quando você faz o check-in, tem um restaurante no hotel. E aí eles te dão uma taça de vinho de graça. Se você for lá no restaurante depois. Gosto. Mas compra. Aquela ali daquele saco, por favor. Então, eu comprei uma bolsa. Quem foi a primeira pessoa pra quem você contou que tinha comprado essa bolsa? Foi você, né? Ah, bom. Tem duas marcas que você ama. Que eu amo. Tipo, a Carol ama a Chanel. Tem duas marcas que eu amo. Kenzo e Moschino. Em Paris, eu fui na loja da Kenzo. Tá. Eu quase comprei um casaco, mas não tinha o meu tamanho. E ficou um pouco pequeno. Eu falei, não vou, porque é mó caro. Não vou comprar um que ficou mais ou menos bom. E eu nunca tinha visto uma loja da Moschino. Abri logo! E aí eu vi lá em Amsterdã. Eu tô fazendo sabe quem hoje? Vocês. Não, foi em Amsterdã, foi em Paris. Foi em Paris, desculpa. Não, foi em Amsterdã. Não, foi em Paris. Então foi no dia que você foi embora de Paris. Foi, foi no último dia de Paris. Foi na loja da Moschino lá. Vai, abri logo! Tá bom, tá bom. Toma. Que leve! Ué. Tem alça? Tem. Ai, Mac! Ficou maravilhosa no corpo. Que linda! E ela é do jeito que você queria. Grande e cruza. Exatamente. Mas, Mac, você nem usou, você nem tirou o negócio. Não, não sei. Ai, Mac, será que a gente fala o preço? Você lembra? Eu lembro. Claro, né? É claro que eu lembro. Foi mais cara? Foi. Ah, foi. Ai, posso tirar isso? Cara, não vou tirar todos. Eu vou falar o preço e já vou dar uma dica sobre o retorno de impostos. Quanto foi a loja? Impostos. Na loja. Ela foi 695 euros. Puta merda! Mas... Mas... Tem o tax free, né? Tem o tax free. Quando você compra coisas acima de 50 euros, tanto em Paris quanto em Amsterdã. E acho que na Europa inteira, talvez. Eles perguntam se você quer receber um imposto de volta. Tá. Isso quer dizer que você tem que ser gringo, né? Você tem que ter um passaporte. Você tem que estar com o passaporte. Não, não tem que estar com o passaporte. Eles dão envelope. Não. Eu dei o número do meu passaporte. Eu tinha que estar com o passaporte ou ter uma foto do passaporte. Tá. Como eu não ando com o meu passaporte... Tá. Eu falei, moça, mas por favor, eu tenho um número aqui, não pode? Ela, ah, tá bom. Mas assim, tem uma foto pelo menos do passaporte do celular, sabe? E aí, eles preenchem o negócio lá... Quanto volta? É entre 12% e 15% do valor. E aí, você pega no aeroporto. Você pega no aeroporto na hora de ir embora, no país onde você vai embora. Então assim, eu não peguei em Paris. Eu peguei em Amsterdã, das compras de Paris e das compras de Amsterdã, entendeu? E quanto você pegou de volta por isso? Eu peguei de volta... 83 euros. Ou seja, a bolsa saiu por... 611 euros. Que dá em reais, 3 mil. Que dá... depende do euro, né? 3 mil reais. 3 mil reais. Olha, gente, ela é rosinha. É. Tinha preta e tinha branca também. Não, fez bem, fez bem. Não é rosinha, por favor. Ela é neutra. Tá acabando? Tá acabando, tá. Tá, então vai, porque esse vídeo aqui já tem 3 horas. Ah, tá bom, gente. Mas segura aí. Primark, brusinha da Primark? Mó, mostra aí tudo, pô. Eu só tinha ido na Primark, em Londres. E o que aconteceu lá? Eu perdi meu celular. Foi um evento muito traumático na Primark. Ela falou, estou na Primark, preciso tomar cuidado. E aí, eu comprei duas brusinhas na Primark, assim, 7 andares de loja. Você comprou duas blusinhas. Duas blusinhas, porque não... Não bateu, não bateu. Não bateu, ó. Essa... Linda! Ai, Maki, você podia ter comprando uma pra mim, né? Você sabia que eu ia gostar. Mas a gente vai andar igual. É. É um uniforminho da NASA. E essa aqui, que é muito igual àquela minha, que eu vendi de jovem. Gente, eles postaram hoje no Insta. Eu achei linda, ó. Eles postaram... A Primark? É. Você não segue a Primark, não? Eu não. Eu sigo. Aquela minha blusa que a gente fez no vídeo do Masterchef. Aqui. Ah, ela mesmo. Aqui. É muito igual, ó. Linda. A minha, essa que eu vendi, é a minha. É, e agora você tem uma nova. Agora eu tenho essa de velhinhos. Mais fofa. Amei. Que mais? Acabou? Acho que acabou, viu? Se tem mais alguma dúvida sobre o Amsterdã... Minhas dicas todas da minha viagem estão salvas lá no meu Stories. Mara! Mara! Nos destaquezinhos. Isso é legal. Tá, tipo o Amsterdã Paris? Amsterdã Paris. Ah, legal. Legal, legal. E aí, porque, né, não estão todas aqui. Enfim, é isso. E aí vamos pra Amsterdã? Fechou, quando? Ah, no que vem, é. Fechou. Nós! Posso falar uma coisa? Fala. Sentir saudade, ainda bem que você voltou. Você também? Muito. Toda vez que eu viajo com outras pessoas, gente... Você pensa em como eu sou maravilhosa. Eu penso. Eu falo, mano, saudade de viajar com a Carol. Você também pensa, vai? Então tá bom, é isso. Só mesmo. Outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de se inscrever aqui no canal. Vamos chegar em 10 milhões de inscritos! Esse ano ainda! Um beijo, tchau! Tchau!